É um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de tudo. É um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de tudo. É um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de tudo. É um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de tudo. É um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de tudo. É um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de tudo. É um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de tudo. É um discurso bem mais feliz. É um discurso bem mais feliz.